Sua visão, o país hoje é melhor ou pior? Do que relação a quê? Do que ele melhorou nos últimos tempos. Do que relação a quando eu cheguei? É. Ah, mas muito pior, meu irmãozinho. Muito pior, será? Meu irmão, você acha que se estivesse assim, eu me naturalizaria? Você tá maluco. Eu pensaria duas vezes. Eu estou dizendo, eu me mantenho de teimosa, porque eu escolhi esse país, eu amo esse país, porque tem 40 e tantos anos de luta. Agora, nesses 40 anos... Se não, eu te digo, esta semana eu fiquei envergonhado. Irmão, vê se entende, eu cheguei aqui e levei um susto, porque o Getúlio morreu logo depois e deu-se aquela confusão e disse, pronto, julguei que era uma democracia, vim do lado da ditadura do Solazar e me enganei. Já fiquei meio escabriado, porque o país é atrapalhado. Mas depois, meu irmãozinho, tivemos o Juscelino, lembra? Aí íamos construir Brasília, uma democracia nos trópicos, o desenvolvimento... Eu fui pro BNDES.